Olha só a imagem, o flagrante de câmera de segurança que eu vou trazer pra vocês a partir de agora. Vejam só, o motoqueiro desceu, caixinha de entrega, tal, vem os criminosos, ó, os dois atrapalhados, hein? Atrapalhados ainda, ó, dois trapalhões, derrubaram a moto, vão lá, vão levantar e vão levar a moto do trabalhador. Não basta o cara tá trabalhando debaixo do sol, de chuva, não é? Ainda vai o bandido e leva a motocicleta. Olha o momento do flagrante, ó, subiu na moto, tá tentando ligar, né? Dá pra ver que ele tá tentando ligar, ó, tá piscando a luz ali, ó, conseguiu. Vai vazar, ó. Já levou poucos segundos, volta na sequência o trabalhador, cadê a moto? Já foi, nem viu, nem viu o que aconteceu. Tudo muito rápido, conta pra gente onde foi isso, Wesley. A zona leste de Londrina, viu, Buganza? Infelizmente, né, mais um assalto registrado na nossa cidade e flagrado por uma câmera de segurança. Dois homens, então, se aproximaram em uma Honda Bisa ali e anunciaram o assalto com uma arma. O detalhe, Buganza, é que esse trabalhador estava se preparando para ir embora depois de mais um dia de trabalho. Então, imagina, né, a pessoa trabalha o dia todo aí para conquistar o dinheiro. Quando tá se preparando para ir embora, chegam dois assaltantes. O assalto aconteceu por volta da meia-noite. Ele estava passando ali o cadeado no portão, né, do seu trabalho para ir embora, quando os dois assaltantes anunciaram o assalto. Essa Titã, ano 2002, foi levada, então, por esses criminosos. É uma moto antiga, mas importante para esta família. O Tiago Motoboy usa essa moto para trabalhar, né, para levar o sustento para a sua família. E agora ficou sem a motocicleta. Ele pede ajuda da população. Quem tiver informações sobre essa moto deve denunciar, então, para a polícia por meio do número 181 ou até no celular do próprio Tiago, o 99812 5536. O Tiago está desesperado, claro, né, Buganza, toda a família. Mais um assalto, né, violento, com arma em Londrina. Desta vez, então, a moto foi levada e a polícia continua em busca desses dois bandidos, Buganza. Além do prejuízo da moto, né, Wesley, não consegue trabalhar. A maioria dos motoboys, a gente sabe que é o maior lucro, é o trabalho do dia a dia, não é um salário fixo, é o que vai ganhando pela entrega, que consegue levantar uma grana para pagar as contas no final do mês. Fica sem o instrumento de trabalho, fica sem dinheiro para o dia a dia, para as contas normais. Está desesperado. Se você tiver alguma informação, entre em contato. A moto não foi encontrada até aqui. O telefone está na tela para você ajudar o Tiago entrando em contato diretamente com ele ou no Disque Denúncia 181. Essa é a moto, ó. Vou reforçar mais uma vez para ajudar, com certeza, o Tiago. Placa HD 0747. Essa titã sendo procurada, então, pela polícia e pelo proprietário. 1814. Tchau.